Recebi Tua Carta A mensagem era de paz, mas cada é paz Já perdi há quanto tempo, nem sei mais Me perguntas se ainda estou bebendo Eu respondo, bebo muito, até demais A bebida alivia a saudade E no copo eu esqueço os meus aios A resposta que pediste vou mandar Abra a carta, leia com muita atenção O papel vai em preto, o papel luto Não se assuste, pois morreu meu coração Me perguntas se ainda estou bebendo Eu respondo, bebo muito, até demais A bebida alivia a saudade E no copo eu esqueço os meus aios A resposta que pediste vou mandar Abra a carta, leia com muita atenção O papel vai em preto, o papel luto Não se assuste, pois morreu meu coração 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 Obrigado.